Oi meus amores, tudo bem com... Deixa esse carro passar, obrigada. Só na hora que eu começo a gravar que começa a passar carro. Tringue doido. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, me chamo Andressa Gomes. E como vocês já viram no título, eu vou mostrar minhas comprinhas. Até que eu não comprei tantas coisas esse ano, tá? Eu tava precisando só de algumas coisas e eu quis fazer mudanças de algumas coisas. E vocês vão ver tudo. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então eu já peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal e compartilharem o vídeo pra me ajudar. A meta é chegar em 8k. Então, gente, me ajuda a chegar em 8k. Compartilha esse vídeo, por favorzinho, por favorzinho. E deixa o seu like, não se esquece não, tá? Porque me motiva e mostra pro YouTube que vocês gostam dos meus vídeos, tá bom? Deixa no seu like. Eu quero pedir pra vocês também me seguirem lá no Instagram. Minhas redes sociais ficam todas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero vocês por lá, viu? Roda a vinheta. Então, eu vou começar mostrando a minha primeira comprinha. Que foi a primeira que chegou, que eu já abri, tá? Mas deixando bem claro que vem muito bem embalado. Que é cartões. Só que não é cartões pra fazer adesivos. São cartões de agradecimento. E esses cartões eu adquiri com a Michelle Santana, tá? Eu vou estar deixando o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Caso vocês queiram adquirir o de vocês também. E assim que eu terminar de mostrar os detalhes do meu cartão. Eu falo o preço que eu paguei, tá? Colírio para os meus olhos. Primeiro eu vou mostrar aqui que ela me mandou brinde, tá? Ela sempre me manda brinde. Então, ela me mandou essas cartelinhas aqui. Olha que coisa mais linda. Então, agora vamos para os cartões, né? Eu quis comprar os cartões de agradecimento pra me mandar pras minhas clientes, né? Eu gosto de mandar esses mimos, essas coisinhas. Eu acho que fica tão delicado, enfim. Então, eu peguei e escolhi todo o design e pedi pra ela fazer. E lembrando que ela faz personalizados. Então, na frente ela fez o que eu queria. E atrás ela colocou todas as informações da minha loja. Então, como vocês estão vendo aí, na frente tem... Oba, sua encomenda chegou. É por pessoas como você que sempre me dedico em perfeiçoar meu trabalho. Obrigada pela preferência. Deus abençoe. Atrás, vem as de adesivos. Aí tem o simbolozinho do Instagram, Facebook e Youtube. Instruções de uso dos adesivos. Que é remova o adesivo com uma espátula. Recorte o excesso. Passe esmalte da sua escolha e aplique o adesivo. Passe base ou extra brilho por cima do adesivo e está pronto. E logo abaixo vem uma dica top de linha pras clientes que compram muitos adesivos comigo, né? E tem assim, ó. Se seu adesivo ficou quebradiço ou velho, passar uma camada de base e deixar secar durante três horas. Assim você mantém os seus adesivos novinhos. Aí vem o meu contato, né? Que é o meu WhatsApp. E eu sempre coloco atrás essa seguinte frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Quanto eu paguei nesses mil cartões? Eu paguei R$76,00 junto com o frete, tá? O frete está incluso aqui. Então, agora eu vou mostrar o próximo. Esse eu adquiri com a Débora Fiori. Eu vou estar deixando o contato dela aqui na descrição. Tanto do WhatsApp, quanto do Instagram dela. Caso vocês queiram ir lá, dar uma olhadinha, fuçar algumas coisas. E caso vocês queiram chamar ela diretamente no WhatsApp, então o link vai estar aqui na descrição também, tá? E eu nem vou falar o preço que eu paguei ainda. Eu vou mostrar tudo primeiro e quando eu terminar de mostrar, aí eu revelo o valor que eu gastei, tá? Como vocês estão vendo, ó, vem muito bem embalado. Aqui vem as informações dela que eu já retirei. Porque geralmente eu não gosto de postar as coisas que tenha o endereço da pessoa por questão de segurança mesmo, tá? Então, tá aqui, ó, tudo embaladinho. Aí eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Dois mil anos depois. Uma coisa que eu amo e admiro demais da Débora é em questão do atendimento, que é top de linha. Ela dá a maior atenção até fechar a sua compra ali com você. E vem muito bem embalado, as coisas vêm bem organizadas. Eu acho muito top isso. E, enfim, gente, então eu vou mostrar um por um pra vocês agora. E olha pra você ver. Primeiro eu vou mostrar as coisas que eu comprei, tá? Porque geralmente eu tô vendo que ela me mandou umas cores e, enfim, que não tava incluso na minha compra. Eu não lembro. Mas eu acho que ela me mandou de brinde ou ela me mandou da parceria. Que, pra quem não sabe, eu tenho parceria com a Débora. Só que eu sou cliente e parceiro. Não é porque eu sou parceira que eu não vou comprar nada com ela. Eu compro mesmo. Vamos começar pela base fosca. Porque a minha já tá acabando. Já tá uns no fim já, ó. Só que ainda dá pra me finalizar muitas cartelas com esse tiquinho aqui, tá? Mas pra garantir o estoque, comprei uma, tá? Eu comprei só uma porque a base fosca, ela rende muito. E a misturinha que eu faço, que eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu faço a misturinha. Eu deixo essa base aqui, ó, que ela é fosca. Mas eu deixo ela caseira. Então, ela fica uma base fosca caseira. E eu acho top. Eu não me adaptei com a base já pronta. Então, foi aí que eu fiz a misturinha e deixei a base pronta, fosca. Mas fosca caseira. Então, eu fiz uma misturinha aí. Enfim. Comprei duas bases, tá? Que eu uso essas bases aqui. Essas bases aqui, elas são apropriadas pra adesivos de unhas, tá? E, velho, eu super indico pra vocês. Eu não uso nenhum tipo de misturinha. A única coisa que eu vou usar dentro vai ser 10 pingos de óleo siliconado. O que é óleo siliconado? Se eu achar a imagem, eu coloco aqui pra vocês. O óleo siliconado é um óleo transparente. Que ele é pra cabelo, mas ele não é amarelo. Ele é branco da cor da base. Esse óleo siliconado. Então, se você for usar essa misturinha na base de vocês. Eu peço que vocês olhem na embalagem. Se tem um óleo assim. Óleo siliconado. Se tiver o nome siliconado. É ideal pra você fazer essa mistura. Caso não tenha, então não faça mistura nenhuma, tá? Só se tiver o nome siliconado. Porque é onde vai deixar o seu adesivo mais maleável. A durabilidade vai ficar top. Então, a única coisa que eu vou usar nas minhas bases vai ser esse óleo siliconado. Eu comprei só duas porque eu tenho ainda mais no estoque. Tá tudo ali em cima, ó. Como vocês estão vendo. Então, eu comprei mais duas pra garantir, né? Porque é uma coisa que usa muito. É a base. Gente, eu fiz um investimento de embalagens. Eu comprei a embalagem simples pra testar, né? Olha, ela é assim. A embalagem simples. Ela, acho que ela não vem com aquela fitinha de grudar. Então, eu acho que eu vou ter que usar o ferro de soda pra lacrar ela. Mas eu comprei pra testar. Vem mil embalagens aqui. E custou, acho que foi R$16,00, se eu não me engano, tá? Comprei as embalagens pequenas. Eu comprei mil embalagens. E cada pacotinho desse vem 100 peças. Eu não lembro quanto eu paguei em cada uma. Mas no final, quando eu terminar de mostrar tudo pra vocês, eu vou falar quanto eu gastei na minha compra com a Débora, tá? Então, eu comprei mil. Ainda tem mais aqui, ó. Comprei mil saquinhos. Esses saquinhos aqui é pra aqueles cartões menores de casadinho, filha única, tá? Eu comprei mil embalagens também. Que cada pacotinho desse vem 100 embalagens. Eu fiz um investimento de embalagens porque eu vejo que facilita muito. É a mesma coisa como se eu tivesse comprando as outras embalagens e embalando com ferro de soda. A diferença é que eu vou poupar tempo. Com ferro de soda eu tenho que esperar o trem esquentar. Tenho que sair passando com a régua. Aqui eu não vou precisar usar nada. Apenas vou abrir e usar. Eu vou embalar muito mais rápido. Assim é certo, né, Andressa? Assim que é o certo de falar. Só que o seguinte. Comprei mil, mas eu era pra ter comprado mais. Isso é que eu não gosto, entendeu? Aí se eu não gostar, aí eu vou usar as mil só e é isso aí. Mas se eu gostar, claro que eu vou investir em mais, né? Eu comprei 50 cartelões. É porque na minha cabeça eu ia comprar 100 de cada um. Aí eu achei que eu tenho comprado 100. Ou é 100 aqui, velho? Não sei, deixa eu ver. Acabei de conferir aqui, gente. São 50 cartelões, tá? Olha o modelo desses cartelões. Que coisa mais linda, velho. Um mais lindo que o outro, gente. Eu pedi só de um modelo porque quando eu compro em certa quantidade eu gosto de comprar, assim, 50 de um, 50 de outro. Só que dessa vez eu ia comprar 100 de cada um. Só que daí eu falei, não, eu vou comprar 50. Da próxima eu compro assim. Aí daí eu comprei dessa vez só 50 cartelões, que já vem com a embalagem, que é o mais top de tudo, né? Aí aproveitando o embalo, daí eu comprei pincéis. Como ela tinha me mandado os pincéis chatos do cabo floral chato, que veio só pincéis chatos, eu peguei e comprei os pincéis franchados. Que são os pincéis que eu gosto, que é muito bom pra fazer vírgulas. Ajuda bastante. Aí vem três pincéis, tá? Tô parecendo que é tudo do mesmo tamanho, tá? Depois eu vou ver direitinho. Mas é top, velho. Esses pincéis eu super amei porque as césar são bem maleáveis, são bem macias. E é do jeito que eu gosto, sabe? Daí eu comprei os queridinhos. Que na verdade eu tava comprando os outros pincéis. Que era da Missy Friend, que era pincéis já adaptados. Que são os meus queridinhos. Que era um desse daqui. Que era dessa cor que o nome vem aqui, Missy Friend. Esse daqui eu não sei se vem alguma marca, eu não tô vendo. Mas enfim, esses aqui vêm adaptados também. São os pincéis muito fininhos. Eu vou tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Que eles são bem top, porque já vêm adaptados. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem como são bem finos. Tô doida pra testar esses pincéis aqui. Porque o que eu usava, ele é de outra cor, o cabinho, né? E esses daqui já é dourado, ó. E não vem marca, tá? Então, devem ser importados. Mas enfim, ó. A finura dessas cerdas eu já tô amando. Ela me mandou também essas tintas, né? Eu tava doida pra testar. Só que daí eu não quis comprar dessa vez. Então ela me mandou, tá? Velho, eu tô doida pra testar isso aqui. Porque eu tô num curso que usa essas cores. Eu não tinha nenhuma cores de neon. Então agora eu tenho. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo pela confiança que você tem a mim. Sobre o meu trabalho. Enfim. Só agradecer mesmo. E por último, gente. Ela me mandou brindes. Ela sempre manda brindes pras clientes. Uma coisa que eu gosto muito. Quem é que não gosta de ganhar brinde, né? Eu amo. Ela me mandou aqui, ó. Acho que é duas tintas brancas. E me mandou paiteio. Então eu vou falar o preço que eu paguei nisso tudo aqui. Tirando aquelas tintas neon, tá? Eu gastei 231, incluso o frete, tá? O frete tá incluso no valor. Eu achei um preço bem acessível. Top de linha. Essas foram minhas compras, gente. Desse ano 2021. Eu acho que cada ano que passa, parece que eu diminuo minhas compras. Porque se você for ver os vídeos antigos de comprinhas, você vai ver que eu comprava muito mais coisas. Mas era porque eu tava começando, né? Agora que eu tenho bastante coisa, eu só compro o necessário. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, caso você não é inscrito. Vem fazer parte da família, tá bom? E me segue no Instagram, porque por lá eu compartilho muitas coisas com vocês. E já compartilha o vídeo pra me ajudar, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que você achou das minhas compras. Se você achou caro, barato. Diz aí sua opinião, porque é muito importante pra mim, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!